O que é o que a gente tá vendo aqui, né? É claro que cada um vai, cada um foi criado por um homem e trago sua bagagem, né? O tema, uma discussão, vai puxar a sardinha, né? O bem pela sua família e você pela sua, e isso não tem nada, porque é o que a gente é criado, né? E é o que a gente traz, eu sei que você tem que ter medo, eu acho que tem que ter respeito, obviamente, né? Não alimentar, porque você tá com muita energia alimentando essa coisa no passado, né? Foi muito grave essa coisa de dizer que a filma era dele, isso foi muito grave realmente, né? Mas eu acho assim, que se você consegue respeitar o resultado, apesar de tudo isso que acontece, já é o que a gente faz isso. O fato disso, no tempo, você falou uma coisa assim, eu faço, não me interessa, né? Depois que eu fiz, pode falar outra coisa. O fato disso, é a cultura difícil que faz com que todos... E é isso que você não acha. É isso que você fizeram os pivores. É isso que você fizeram todos... Tchau, tchau. 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 Pai, pat! Pai, pat! Parada! Pai, pat! Pai, pat! O que é isso? Já ganhou. Tá, eu quero abrir na minha cabeça, que eu vou abrir outro. Não! Tá, eu quero abrir na minha cabeça, que eu vou abrir na minha cabeça. Tá, eu quero 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 abrir na minha cabeça.